Já fizeram Tantos planos para acabar com sua família Maquinaram, planejaram tudo Mas não adiantou Não adianta pelejar contra o projeto Que nasceu no coração de Deus E quem aflanta esse Deus não fica vivo Nem pra contar a história O inimigo já tentou de tudo Para derrubar os teus Mas sempre perdeu Não conseguiu e já tentou Entrar nas leis para mudar nossa marca Mas ele esquece que a sua família está debaixo da graça Tua família tem dono A tua casa tem dono Deus acampou anjos dos céus ao redor dos teus Esse projeto perfeito foi Jesus quem te deu Tua família é brindada por Deus Tua família tem a graça do céu Quem é grato da glória profetiza agora Minha família é de Deus O inimigo já tentou de tudo Para derrubar os teus Eita glória Bom dia povo de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe as nossas ovelhinhas amadas Bom dia Deus abençoe a sua vida Abençoe a sua família Abençoe toda a sua casa Pastora Jocanete A paz do Senhor A paz do Senhor pastor A paz do Senhor família pão da vida A paz do Senhor Ovelhinhas que são amadas por Jesus Um bom dia Aleluia Abençoado E diga assim Jesus muito obrigado por mais um dia Viu pastor É verdade Obrigada Senhor Hoje é dia 7 de maio de 2022 Sábado Sábado Você sinta-se abraçada Sinta-se abraçada Cuidada por esse pai maravilhoso Nós vamos falar hoje de família É sim Minha família tem dono Vamos falar de família Porque a nossa família tem dono E o principal projeto de Deus É a família É a família E nós queremos falar sobre família Sobre o amor que Deus tem Pelas nossas famílias amados A palavra do Senhor Diz que Deus criou a família para ser unida Protegendo e fortalecendo cada membro dessa família Uma família unida é uma família guiada por Deus E recebe grandes bênçãos Os laços familiares eles são muito fortes E Deus abençoa a família de quem é fiel a Ele Crescer em uma família que ama e serve a Deus É um grande privilégio Os pais devem ensinar os filhos sobre Deus E os filhos devem honrar os seus pais Todos devem ajudar os membros Os mais fracos e vulneráveis Sendo ajudados pelos mais fortes Família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus Nem todas as famílias são felizes É verdade Mas as famílias que tem Deus são felizes Porque sabem que o nosso Deus é o Deus da família E Ele tem compromisso com a nossa família Veja o que está escrito No livro do Gênesis no capítulo 1º no versículo 28 Deus os abençoe e lhes disse Sejam férteis e multipliquem-se Encham e subjulguem a terra Domine sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais que movem pela terra Deus deu ao homem O chefe da família A autoridade Para nomear Para dar nomes aos animais Aos répteis Aos peixes A tudo Isso irmãos É uma autoridade que Deus deu somente ao homem Que tem essa autoridade E o amor de Deus por cada um de nós É um amor leal Veja o que está escrito no Salmo 103 Nos versículos 17 e 18 Mas o amor leal do Senhor O seu amor eterno Está com os que temem E a sua justiça com os filhos dos seus filhos Com os que guardam a sua aliança E se lembram de obedecer aos seus preceitos Os nossos filhos são herança do Senhor Diz a palavra São dádivas de Deus Eles são como flechas na mão do guerreiro A palavra está dizendo que você pode usar os seus filhos Para o benefício de toda a família No trabalho Na educação Na oração De todas as formas Veja o que diz o Salmo 127 Versículos 3, 4 e 5 Os filhos são herança do Senhor Uma recompensa que ele dá Como flecha nas mãos do guerreiro São os filhos nascidos da juventude Como é feliz o homem Que tem a sua aljava cheia deles Não será humilhado quando enfrentar Seus inimigos no tribunal Glória a Deus Queridos amados Queridos amados nós queremos fazer uma reflexão sobre família Porque a nossa família ela depende muito do nosso comportamento Nossos filhos eles são reflexos do que nós somos E como pai e mãe Nós temos a responsabilidade de guiar os nossos filhos pelos caminhos da justiça Os caminhos de Deus Vivemos num mundo conturbado Num mundo com muitas ideologias Com muitas maneiras erradas De caminhar Mas nós temos que ter a consciência que Jesus Cristo Filho de Deus Ele escolheu uma família Ele nasceu no meio de uma família Em uma família de muitos membros Jesus tinha Segundo os estudiosos Sete irmãos Filhos de Maria e de José Eram cinco homens e duas mulheres E Jesus no meio dessa família Ele foi o ponto de equilíbrio Ele foi a bênção dessa família Porque ele é o Deus da família Para termos Deus presente em nossas vidas Na vida da nossa família Nós precisamos levar uma vida de retidão De oração De busca constante Pedindo a Deus a direção Porque o que mais agrada a Deus É quando o pai Dá aos seus filhos ensinamentos da palavra de Deus Como está escrito na palavra Ensina teu filho o caminho que deve andar Aleluia E quando ele crescer Não se desviará dele Temos que procurar ensinar os nossos filhos Os caminhos certos a seguir Porque isso vai ser Algo que vai norteá-lo pelo resto da vida Quando nós temos os nossos filhos Em nossos braços Ensinando a ele o caminho a seguir Nós vamos ter uma direção de Deus Para a vida deles Verdade Muitos jovens são desequilibrados Não porque querem Mas porque foram criados em lares Onde não receberam educação cristã Onde não receberam o amor dos seus pais E nós sabemos como sofrem Como são traumatizados as pessoas que vivem assim É por isso que os pais devem ter os olhos Focados em seus filhos Para lhes dar O amor que eles precisam Para que eles possam crescer fortes Conscientes De que tem na figura do seu pai Um protetor Na figura da sua mãe Da sua genitora Aquela que compartilha com ele Até mesmo o seu corpo Para abrigá-lo Quando ainda era um feto E depois para alimentá-lo em seus seios Segurar em suas mãos Vamos ensinar a dar os primeiros passos da vida Domingo agora é dia das mães Né? É sim E nós queremos parabenizar todas as mães Mulheres corajosas Mulheres de oração Mulheres que buscam em Deus Estar orando e pedindo a Deus Pelos seus filhos Verdade A mulher ela é uma coluna muito forte da família Sem a mulher é impossível você levar uma vida de paz Porque a mulher ela é o ponto de equilíbrio A mulher é aquela que alimenta Que bota a comida na mesa Ela é aquela que prepara a comida Ela é aquela que educa os filhos Ela é aquela que vai à noite Quando o filho está com febre Está dodói Ela vai tantas vezes durante a madrugada À noite Buscando ver como está o seu filhinho A sua filhinha É a mãe que conta histórias Para seu filho dormir Verdade Para sua filhinha dormir Os braços de uma mãe São os braços mais calorosos Que podemos ter A semelhança do braço de Deus Não é à toa que nós falamos Isso é uma realidade Que o amor que mais se aproxima Do amor de Deus É o amor de mãe E a mãe é tão importante E o pai também Que Deus diz que honrar pai e mãe É o seu primeiro mandamento com promessa Mulheres de oração Mulheres que sustentam a sua família No joelho Nas lágrimas Mulheres que têm A obrigação de conduzir sua família Dentro da palavra de Deus Porque sabem que a palavra de Deus É o certo a ser ensinado Verdade Nós queremos aproveitar amor E parabenizar essas mulheres Mulheres de oração Fortaleça cada dia Dá os parabéns a vocês Pela passagem do dia das mães Que é amanhã Antecipadamente Na verdade é todo dia É verdade Não tem nenhum dia Que a mãe não lute tanto É todo dia E ser mãe é tão importante Que até Jesus Cristo Quis ter uma mãe É verdade Jesus quis vir Do ventre de Maria Ter o aconchego dos seus braços Os cuidados de uma mãe Para cuidar dele na sua infância O próprio Deus desejou uma mãe para si E escolheu Maria Mais bem-aventurada Entre todas as mulheres Aleluia Como também quis ter um pai terreno Que era José Então nós queremos hoje Fazer uma oração Pedindo a Deus Pela família Pedindo a Deus Que abençoe as famílias Que guarde a família Que guarde a sua família Nós sabemos que essa mensagem Ela vai encontrar pessoas Que estão Sofrendo Porque estão vendo A sua família Sendo afetada Pelos vícios Pelos pecados Pelas práticas Do mundo moderno Nós vamos falar com Deus Dizendo Pai Santo Deus amado Senhor Tu és o Deus da família Nós queremos consagrar A nossa família a Ti Deus Pedir Paisinho Querido Deus amado Que o Senhor Tome em Suas mãos As nossas famílias Que o Senhor Possa Deus Direcionar os passos Os caminhos Dos nossos filhos Pai Sem Ti nada somos Nem nada podemos fazer Por isso Deus Que estamos pedindo A Tua direção Sabemos Pai Que nesse dia das mães Muitas mães Vão estar chorando Porque seus filhos Estarão em prisões Outras seus filhos Estarão na depressão Fugitivos Muitos filhos Estarão presos Aos vícios Ao pecado Mas Pai Tu és o Deus Que se compadece Dessas mães E nós pedimos O Teu olhar Misericordioso Para que um sorriso Senhor Para que uma expressão De alegria Venha ao rosto Dessas mães Trazendo para elas Deus a certeza Do Teu amor Do Teu cuidado Porque Tu és Deus Maravilhoso Abençoa Pai Querido Cada mãe Abençoa Pai Dando saúde Abençoa Pai Gerando esperança Em Seus corações Para que saibam E nós queremos Deus abençoar Senhor Senhor Na noite de hoje O encontro das mulheres O terceiro encontro Das mulheres Na pão da vida Que vai acontecer Em nossas sete Que seja o momento Deus onde tenham Derramado Teu santo espírito Que seja o momento Onde essas mulheres Sejam impactadas Pelo poder Que vem do Senhor Deus abençoar Deus abençoa Que trazem coisas boas Amor Vai ser que horas Seis horas Dezoito horas As dezoito horas Esse encontro maravilhoso Com a ministração da pastora Sara de Fortinho É Mulheres fortes carregam coisas boas Hoje de dezoito horas Na sede da pão da vida Na rua Filipe Camarão Mil e duzentos Ao lado da agência Dos Correios Do bairro Doze anos E você É nosso convidado Muito especial Amém Beijo no coração Até daqui a pouco Um culto no lar É mesmo Fazer nosso coraçãozinho Bom dia Assim bem especial Com esse pai maravilhoso Amém Abenço Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Muito obrigado Compartilhe Inscreva-se aqui no canal E daqui a pouco Estamos de volta Com o culto no lar Sim Beijo nas nossas ovelhinhas Fica na paz Jesus abençoe Deus abençoe seu dia